Go! Step it up E muita coisa relacionada com o skate E pra começar, Pedro Biagio faz parte da LRG Brasil Acabou de entrar aí na equipe fazendo a soma de vários Cara Cabreira Lima E saiu na capa da 100% ali no Museu do Ipiranga Dá um cheque, foi pesado A matéria tá aqui na descrição, lá no site da Tribo Confere lá, Pedro Biagio, LRG Brasil Saiu o resultado aí do Mr. Gap com Glauber Marques Lá no canal da Vibe Shoes Dá um cheque lá Quem ganhou foi o meu parceiro aí, Renan Espinha Hardão ali numa escada pesada, no double set Na verdade, muito chão áspero, mano Pico Cabreira Levou o kit da Vibe, parabéns Renan Espinha Teve até um quicão ali do Marcelo Profeta também No double set Cabreira Dá um cheque nesse vídeo, ficou legal Onde saiu o resultado aí do campeão Mr. Gap Da Vibe Shoes com Glauber Marques, aqui na descrição Bom, galera, recentemente aí também teve o D.A.M. Costa Mesa Onde alguns brasileiros participaram O Axon Mas, que era o atual campeão, ganhou ano passado Ficou em terceiro lugar esse ano Em quinto, o Luiz Neto Brasileiro também participou aí, parabéns Tem um canal no YouTube também dele, então Confere aí na descrição, o maluco anda muito E quem levou esse ano foi o Alex Midler Com uma volta cabulosa O maluco é, mano, o maluco anda muito, tá ligado? O vídeo da Volco lá, você pode ver a parte dele, mano Monstro Alex Midler, campeão aí do Costa Mesa D.A.M. Confere lá na Spot Life Right Channel Dá um cheque aqui na descrição Saiu aí também no canal da Nine Clothes, a vídeo parte do Stanley Inácio Asia Claire Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei alguma palavra aí que não sei o significado Até eu vou trocar uma ideia com ele depois pra saber qual o significado desse nome pra vídeo parte Mas confere, ficou muito louco esse vídeo Uma sessão aí pela Europa Várias tricks pesadas, Stanley Inácio lá no canal da Nine Clothes Confere e já se inscreve lá que tem muito vídeo cabuloso Dá um cheque lá Bom, saiu no canal do Berks, um vídeo muito louco, bem criativo aí Com Carlos Ribeiro e Trend McClung Two guys, one deck Pesado, que os caras dão umas manobras ali e já passam o mesmo skate pro outro dar manobra Confere lá, foi muito louco essa ideia, mano Achei muito da hora E várias manobras cabreira Carlos Ribeiro e Trend McClung Confere lá no canal do Berks, aqui na descrição também Bom, é, como eu falei pra vocês no último skate vlog Tavam rolando aí as últimas batalhas do Battle of the Berks Nine Então quem foi os quatro finalistas aí, semifinalistas Foram o Diego Najera vs. Marko Sommer Yunis Ahane vs. Nick Papa Já rolou a final ontem, assisti ao vivo Foi cabuloso, se vocês não viram Quem ficou em primeiro foi o Diego Najera O cara que tava torcendo, como eu já falei no antigo skate vlog Curto pra caramba o rolê deles Então parabéns, Diego Najera, por ter levado o Battle of the Berks Nine Yunis ficou em terceiro e em segundo o Nick Papa Então confere Tem aqui os vídeos na descrição do Antes da Batalha Foi o Slow Motion E durante as batalhas que eles participaram O Berks lançou alguns vídeos Confere lá que foi da hora Logo acho que saiu o vídeo também da final Que foi transmitido ao vivo ontem Foi muito da hora Vibe foi muito style Diego Najera Muito pop, muito estilo Dá um check lá no canal do Berks Fique ligado também no site deles Que logo sai o vídeo aí completo da final Da hora Parabéns aí, Diego Najera Pesado demais Curto pra caramba o rolê do cara Bom, há um bom tempo aí eu acompanho o canal do Murilo Romão Um cara que eu admiro muito o rolê Eu acho muito style o estilo dele Um cara é gente boa Sangue bom Demais Ele tem um canal pessoal Ele postou agora um teaser Do vídeo que eles vão lançar Que chama Flanantes Ele lançou o Flanantes teaser Onde provavelmente eles estão Fazendo um vídeo com Diego Anks Apelão Guguinha Toda a equipe ali deles Que ele tem ali Uma crew Flanantes Então ele lançou um teaser Confere aqui na descrição Lá no canal do Murilo Romão Produção, edição muito diferenciada Da hora Dá um cheque Que o Murilo Romão É monstro Tamo junto No canal de C-Shoes Saiu o vídeo aí Do novo pro modo Do Felipe Gustavo Dá um cheque lá Confere que os tênis Estão cada vez mais diferenciados Aí Tá parecendo uma chuteira Mas eu gostei do modo Não achei tão ruim Dá uma conferida E comenta aqui nos comentários O que vocês acharam Sobre esse modo novo Do Felipe Gustavo E confere que o vídeo ficou da hora Dá algumas manobras no gap ali Aqui na descrição tem o link Dá um cheque Bom, recentemente foi anunciado aí O novo atleta da Montandil Brasil Wilton Souza Saiu um videozinho no canal deles lá Ele dando um backside flip Num pico ali cabuloso Confere O link aqui na descrição E parabéns Wilton Souza Cara cabreiro Anda muito skate Montandil Brasil Wilton Souza Somando com os caras brasileiros aí Da equipe Confere lá Saiu no canal Transworld Skateboarding Um canal que acompanho bastante Eu curto muito ali o canal Uma videoparty do JetHenry Bem diferente Bem louco Pra quem gosta de manobras de Wally Confere lá Que a videoparty do cara ficou pesado Já se inscreve no canal Transworld Sempre sai uns vídeos ali Da hora Várias videoparty Confere aqui na descrição Bom, saiu uma notícia recentemente aí Na CBSK Acabou de fechar com o Hospital das Clínicas Pra quem é federado Profissional de skate Tem a carteirinha da CBSK Vai ter assistência médica Então isso é uma notícia muito boa Porque não tinha isso E agora eles conseguiram fazer uma parceria Com o Hospital das Clínicas E os profissionais agora Podem estar Se se machucar Vai ter assistência médica Então já isso é um bom benefício Pra quem quer se profissionalizar E tocar carreira E ter um futuro melhor Então é legal essa visão É que a CBSK Tá tendo com os skatistas Esse cuidado Porque é muito importante A saúde E é isso Acredito que também Os amadores Que são federados Eu não sei se Tem alguma forma Talvez possa Estar utilizando Esse benefício Esperamos que sim Mas por enquanto Certeza Profissionais agora Tem assistência médica Parabéns a CBSK Por essa conquista E os profissionais Vamos valorizar Essa conquista Porque é muito importante Cuidar da saúde Bom galera Dia 21 agora Dia mundial de skate E vários locais Vão fazer o Go Skate Day Inclusive hoje Tá rolando em Campinas Lá na Praça das Águas Quem quiser colar Cola lá Eu acho que quando Opa esse vídeo Já tá rolando esse vídeo Então desculpa por não ter informado antes Porque tá correria A semana tá pesada O corre Não para E bom Final de semana que vem Dia 25 Vai ter um dia aí Quem quiser colar Cola aí Que a gente vai tá fazendo O Go Skate Day Vai ser bem louco Qualquer dúvida Qualquer informação Tem aqui na descrição O link aí do evento Lá no Facebook Troca uma ideia Já participa Cola aí com nós Que vai ser bem divertido E domingo Vai ter em São Paulo Onde vai tá saindo da Paulista Como sempre Lá no Museu do Másco Acredito eu E vai descer até a Rússia Então vale a pena Tá colando Curtir esse dia aí De muito skate Descer à ladeira Dar risada Encontrar os amigos E cola lá Que a gente vai tá lá Fazer um videozinho Do Go Skate Day Tamo junto Vamos comemorar esse dia Que é um dia muito importante pra gente Então Vamos lá Vamos se encontrar Em São Paulo Jundiaí Quem sabe Tamo junto galera Go Skate Day Bom galera As notícias da semana São essas Vídeos que eu já indiquei Já passei pra vocês Estão tudo aqui na descrição Mas eu quero indicar pra vocês Um vídeo aí Que eu curto muito Assistir Já assisti várias vezes No canal da Red Bull William Spencer Spider-Man E aí o cara Mano Faz uma nova muito diferente De skate Uma loucura Então tá aqui na descrição Que só o vídeo aí pra indicar Pra vocês assistirem Se inspirar Sei lá Ver que o skate não é só Aquela coisa monótona Tem muita coisa pra fazer Muita coisa pra se divertir William Spencer Cabuloso Confere lá no canal da Red Bull Bom agora eu vou falar Sobre os vídeos que saíram aí no canal Após o último skate vlog Que no caso Foi o verdadeiro amor pelo skate Onde eu postei no dia dos namorados Um videozinho que eu fiz Na improvisação ali O amor que eu sinto pelo skate Se você se identifica com esse vídeo Curte ou sente o carinho especial pelo skate Confere esse vídeo Comentem lá O que vocês acharam Foi um vídeo que eu fiz na improvisação Bem rápido Espero que vocês tenham gostado Confere aí E também saiu no canal O Pronto Pro Game Do João Vitor Tainazinho Versus Rian Lobinho Os dois parceiros aqui Fazem parte do canal também Do Tainalife Confere o Pronto Pro Game Se você gosta desse quadro Entre lá Comente Peça ou mais Que a gente vai continuar fazendo Mais o Pronto Pro Game Saiu também Lost Files Do Alex Lequinho E Júlio Gotinha Alex Lequinho com muito pop Gotinha é muito estilo no skate Confere lá Lost File Arquivo perdido do canal Confere que ficou legal esse vídeo Muito style E também Saiu o Unbox aí Da Alpha O Tá Pegando Fogo O bicho onde eu abri o Unbox Com fogo Se você ainda não viu Confere que ficou bem engraçado Foi da hora Quase perdi as camisetas da Alpha Pegando fogo Mas confere se você não viu ainda O Unbox da Alpha Ficou legal E pra fechar O vídeo que saiu ontem aí Que é o vídeo Game of Skate De Penny Board Skatinho Difícil aqueles Penny Que é muito difícil de andar Tavinho vs João Vitor Tainazinho Confere lá Que ficou legal o game também E não se esquece De se inscrever no canal Compartilhar os vídeos aí Pra galera Que isso ajuda bastante Se você é novo no canal Seja bem vindo Já deixe esse like Que isso vai ajudar bastante E se você já é do canal Indique pra um amigo aí Que não conheça E vamos fortalecer aí LB Gang Tamo junto E galera Agora é hora do jabá Se vocês quiserem Já clica aqui no primeiro link Da descrição Confere lá na Canoe Vários materiais Várias promoções E usa o nosso cupom LB10 Pra ter 10% de desconto Além de Fit Que você já conhece Que ajuda o nosso canal Com tênis Dá uma conferida lá no site Tem vários modelos Vários tênis Muito style E você pode usar o cupom LB10 também Pra ter 10% de desconto Um descontinho maroto Vale a pena Tamo junto E a Alfa Que fortalece aí Com as camisetas comigo O moletom Confere lá no site Aproveita E dá um check Nos moletom Que tá frio pra caramba Aqui na região Acho que no Brasil todo Já faz a sua compra E usa também o cupom LB10 Pra ter aquele descontinho maroto Tamo junto Tudo aqui na descrição Todos os apoios Que a gente tem aqui no canal Confere Todos dá pra usar O cupom LB10 Se tem um desconto legal Tamo junto galera Quero agradecer a todos vocês Obrigado a todos Comente aí sobre esse quadro O que vocês estão achando Se vocês estão gostando Tamo junto Vamos lá de skate E até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau